Música Ei, você! Sim, você mesma! Está vendo aquela caixa de presente ali? Ora, não fija que não está. Você deve estar louca para saber o que tem dentro, não é mesmo? E se for apenas uma pegadinha? Existe essa possibilidade. Se você não sabe, tem muitos por aí que amam fazer pegadinhas. Certamente não é o seu caso. Oh, vontade de ir lá, não? Mas e se o dono chegar de repente? É, você pensou bem. Mas achado não é roubado, concorda? Isso, vai lá. Gosto de pôneis decididas. O quê? Você voltou? Como assim? E se for alguma coisa legal? Então você vai. Tomou a decisão certa. Pena que foi um pouco tarde. Alguém chegou na frente e pegou o presente. Não me diga. Que pena. Agora você nunca saberá o que tinha lá. Brincadeira. Vou revelar o que tinha naquela caixa de presente. Era só uma passagem para Paris, ida e volta, com um acompanhante, tudo pago por 10 dias. Bobagem. Ia mudar a vida de alguém? Um vale-compra de 10 mil reais? É, e por que não? E um pacote de balas? Ah, isso ninguém liga. Parece inacreditável, não? Era só uma pegadinha, Rainbow Dash. Ai, que fofa! É a vida. Falou, ué? Tchau, tchau, tchau.